Só podia ser a primeira, a Prime Imóveis, trazendo uma oportunidade muito bacana para todos nós. Cristiane, me conta dessa oportunidade. Então, Márcio, essa oportunidade é um edifício diferente para o mar, né? Foi entregue esse ano com toda a área de lazer, infraestrutura completa, exato. O apartamento, ele é de fundos, com três suítes, né? Três suítes, mais lavabo, essa área que vocês estão vendo fechada com churrasqueira, água quente, tudo entrado para splint, três vagas de garagem, acabamento em porcelanato, acabamento de primeira, alto padrão. E ele está, ele de 1 milhão e 50, essa semana, para a gente negociar por 950 mil. E? É, o melhor dessa negociação é que a gente está recebendo até dois imóveis de menor valor para negociar esse apartamento. Ótima oportunidade, então, dois apartamentos de menor valor para você compor aí uma proposta. Venha falar com a Prime, no Centro de Balneário Camboriú, Brasil, 2707, com o telefone 3367-6770. E o site? É www.primeimóveis.com. Esperamos vocês aqui. Venha voando, Prime Imóveis, essa é boa! Música 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 Música